Na EFAP, os estandes destinados ao artesanato são de encher os olhos, principalmente da mulherada que pode conferir de perto as mais diversas técnicas. Bordados, patchwork, pintura, crochê e até peças feitas com materiais reciclados estão em exposição. Destaque para essas caixinhas de madeira que podem ser utilizadas para guardar utensílios. Silvia dedica a maior parte do seu tempo para o artesanato. Ela decora pratos de uma forma bem diferenciada e no evento está tendo a oportunidade de mostrar o seu talento para as pessoas de toda a região. É gostoso porque a gente ocupa o nosso tempo, a nossa mente principalmente. Eu acho que como a gente acaba deixando os filhos crescem, vão para a faculdade, vão embora de casa e a gente acaba deixando o dito ninho vazio. A gente acaba ficando meio depressiva e eu acho que o artesanato foi uma forma que eu encontrei para ocupar o meu tempo também. Dona Sueli e Dona Marlene se conheceram através das linhas do crochê. Elas já têm muita experiência de vida e agora podem ter uma renda extra fazendo toalhas e decorações para casa. Fui praticando, fui gostando e fui fazendo. Passa muita gente que a gente conhece, outros que tu faz amizade, né? Passa as horas que tu nem vê. Na EFAP, mais de 100 expositores divididos em 27 estandes apresentam seus trabalhos de criação individual ou em grupo. Daniela é gaúcha e está expondo pela primeira vez na feira de Chapecó. Ela trabalha com EVA e produtos recicláveis e o resultado é essa decoração colorida que encanta o público. Quando tu vê o que o cliente olha e elogia o teu trabalho, tudo vale a pena. As horas que tu fica em cima ali é compensador. As horas que tu fica em cima ali é 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 que tu